Bom dia, eu tava vendo aí os comentários de vocês, o assunto que tava rolando E realmente, técnica, você não pode pular essa etapa, né? É como uma mala do carro, você tem uma mala pequena, vai buscar uma mercadoria, né? Então, se a mala não der, você não vai conseguir pegar toda a mercadoria A gente tem que aumentar o nosso poder de técnica pra poder tocar qualquer coisa Aconteceu comigo, quando eu tava estudando técnica, duas mãos, agilidade e tal Aí eu ouvia uma frase, essa frase é boa Aí ia tentar fazer e já ficava ali parecido, porque eu conseguia Imagina um cara que não consegue tocar nem uma parada lenta Quando vê uma rápida, ele nem vai riscar, porque ele não vai, não cabe na mala dele, entendeu? Ele não tem capacidade Você tem que aumentar primeiro a capacidade de armazenamento, né? Sua capacidade de armazenamento É isso que esse curso faz, que esse conteúdo faz Eu estudo isso pra ter uma ideia de fazer uma frase depois No curso de improvisação ou alguma coisa que você estude Ou uma frase que você ouça Você vai ter bagagem técnica pra fazer aquilo ali Pelo menos parecido ou tirar igual, você vai fazer Cara, eu tive um aluno já muito engraçado Na verdade, esse não foi muito meu aluno Ele foi lá fazer uma aula Mas aí ele viu que não era assim tão simples O cara chegou e perguntou assim E falou Cleiton, eu quero que você me passe uma frase pra quando eu ligar o teclado Aí eu fazer aquele, sabe? Eu tocar uma frase top, um negócio rápido E a galera diga Caraca, fulano, toca pra caraca Aí eu falei Meu amigo, você tá querendo só essa frase e vai partir Ele falou, é Falei, cara, você tá indo por um caminho muito errado, velho Primeiro a pessoa vai ver que Tu fez a frase, ó Fulano, ele toca bem Quando vai, e o resto? Né? Você vai, você vai vender uma Vai fazer uma propaganda, propaganda enganosa, né? E... E vai passar perrengue também Mas... Esse é o caminho, né? Todo mundo faz isso Todos os pianistas, todos os tecladistas Eu acredito que esse é o caminho certo E é isso aí Tá? Tô aqui, qualquer dúvida Vamos lá E eu vou colocar mais bônus lá É... Vou colocar coisa... É... Podem até sugerir aqui Mas eu vou colocar coisa boa lá de bônus Valeu? Um abraço